Olá inscritos, meu nome é Larissa, podem me chamar de lariwitch, no meu canal vai falar um pouquinho de tudo, tudo que eu acho que seja interessante e hoje eu vou falar sobre o vídeo de FilmoraGo, 2024, o que eu acho, o que tem de bom, o que tem de ruim e também quais vídeos eu acho que vale a pena editar com ele e quais não. Lembrando que é só minha opinião, se você não concorda eu peço que você só assiste outro vídeo, porque não acho necessário ficar brigando por causa de um aplicativo. Tem gente que vai gostar dele e tá tudo bem, como eu acabei de dizer, é só uma opinião. Agora sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, o que mudou no FilmoraGo foi o layout, que eu achei que ficou bem legal, dá pra você ver bastante coisa e agora eu vou começar a falar o que eu não gostei do FilmoraGo. A primeira coisa que eu não gostei foi dos modelos, eu não me vejo usando muito eles, eu acho que é bem sem graça, a maioria. Tem um outro que eu achei interessante, mas a maioria, sinceramente, não gostei. Sei lá, eu pelo menos o meu tipo de conteúdo não me vejo usando, pode ser que pra alguém sirva. Vocês podem ver bem sem graça mesmo. Agora eu vou usar um vídeo qualquer só pra mostrar as coisas que eu não gostei também. Bom, o que eu não gostei foi das figurinhas, as que são bem legais, não dá pra usar, porque a maioria das coisas é pra quem tem plano e antes era uma coisa que era grátis, algumas aqui e agora a maioria é paga. O que eu achei chato, né, porque podiam pelo menos liberar uma, né? Tipo, por exemplo, deixar uma de seguir paga e a outra gratuita pra pessoa usar também, aí está bom, né? E como vocês podem ver, se você tiver uma internet um pouquinho lenta, nem carrega, porque é outro ponto também negativo. Como vocês podem ver, a maioria aqui, tudo pago, tem algumas de graça, mas nem chega perto do que é as de quem tem plano. Então, difícil. Outra coisa que eu também não gostei foi dos efeitos, também a maioria é paga, né? Poucas que você vê que é de graça, também achei chato. Os filtros também seguem a mesma lógica, a maioria é paga. Outra coisa chata é que, hoje em dia, se você usa o fio Moragô, você tem que ficar com a logotipo deles, não pode tirar. O que eu acho chato, porque pra quem quer fazer uma coisa mais profissional, não consegue. Bom, uma coisa legal é que agora o fio Moragô conta com bastante música, tem até por categoria, como vocês podem ver aqui em cima, tem bastante música, claro que vai ter pra quem tem plano. Outra coisa legal é que tem bastante efeito, né? E a maioria é de graça. Outra coisa bem legal, também, é que se você clicar aqui em inspiração, tem aqueles clipes que você pode usar no vídeo, né? Tem de humor, e tem uma introduçãozinha. Então, é legal pra aqueles vídeos mais divertidos, né? Também dá pra colocar fundo, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, dá pra colocar fundo aqui atrás, quando necessário. Dá pra colocar desfocado, focado. Aqui tem a escala, que coloca em qual plataforma você vai postar esse vídeo. Tem o pipi, que é uma... você pode colocar uma sobreposição, por exemplo, você viu que o cocô quer mais um vídeo em cima do vídeo? Você pode fazer isso. Isso são os pontos legais. Bom, em resumo, esse humoragô, pra quem precisa fazer um vídeo profissional, pra redes sociais, essas coisas assim, não acha que vale a pena, a não ser que você pague. Principalmente por causa que você não quer que um vídeo profissional tenha o logo da onde você editou o vídeo, certo? Então, já pra isso não compensa. agora, se você for fazer vídeos pro YouTube, e até pra TikTok, essas coisas assim, e você não se importa que tem o logo, dá pra você utilizar. Ele é perfeito pra quem faz eglitz de famosos, de personagens, de coisas assim. também é perfeito pra quem faz eglitz de música, pra quem faz pequenos vlogs. Esses são vídeos perfeitos para o humoragô, caso você não ligue para a marca do humoragô no fundo do vídeo. Então, a minha dica é se você tem condições e quer muito utilizar o humoragô, faça a assinatura do plano deles, porque aí vai ser melhor. Bom, esse foi o vídeo, essa é só a minha opinião, e se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem, e é isso. Tchau, gente. Obrigado por assistir.